Eu sou o Ali Moraes e esse é o Discos e Dicas. E dando sequência a apresentação de lugares legais para se comprar discos de vinil em Curitiba, hoje eu vou apresentar para vocês o Sebo Capricho. E já vou logo falando, se um Sebo Capricho é bom, nós temos o 1, o 2 e o 3. O Sebo Capricho 1 fica na rua Comendador Araújo, nº 432, próximo à divisa do centro com o bairro Batel. O Sebo Capricho 2 fica na rua Marechal Deodoro, nº 475, próximo ao edifício histórico da Universidade Federal do Paraná. O Sebo Capricho 3 fica na Praça General Osório, nº 389. Apesar de não ser uma loja especializada, o Sebo Capricho conta com uma sessão só de discos, com uma organização básica que ajuda muito na hora do garimpo. Vale a pena uma visita para ver não apenas os discos, DVDs e CDs, mas também os livros, pois o Sebo Capricho possui o maior acervo de livros usados do Paraná e conta com várias obras, biografias, enciclopédias ligadas à música que são bem legais. O canal Discos e Dicas agradece a sua audiência. E até o nosso próximo vídeo. Até breve! E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.